E aí, povo lindo do meu canal! Bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da Surete Novela, direto aqui de Praga, em Portugal. O Portugal Diário. Eu me chamo tio Maicon, e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre como fazer o regrupamento familiar de passo a passo, baseado na minha experiência, como foi que eu fiz. Então eu vou mostrar um pouquinho como foi lá, quando eu estava lá com o Suelen e com a Natália, com o Potoco, e depois eu conto com vocês toda a documentação que eu precisei para fazer isso, tá bem? Então vamos lá e vamos para o vídeo. Ah, mas antes de partir para o vídeo, eu quero deixar um aviso. Esse vídeo está um pouquinho grande, mas se você pensa em vir com a família, não perca nem um minuto, assiste até o final, porque você vai ter informações valiosíssimas para o seu processo. Tá mástica? Vamos lá e vamos para o vídeo agora sim. Tá aqui essa moça, o rolé que foi para tirar essa foto aqui, eu não conto a vocês. Identidade e passaporte? Eu botei ela. É, tem que tirar com identidade e passaporte, viu? Agora a vista do Suelen, tá aqui. A gente está dentro do prédio do Granjinhos. Saiu 18 segundos, a gente tirou essa primeira aqui, ó. A Natália acabou tirando também uma dessa de baixo, brincando. E ela está ali querendo tirar foto. Vai tirar foto, filhinha? Ela gostou. Então tá aqui, gente, tem que ter, tá certo? Já fica a dica. Aqui dentro mesmo do prédio do Granjinhos. Ó, entrando aqui em Braga. Lá no primeiro andar para a direita é o SEF. Tá massa? Tem um elevador ali, você sobe e vai para a direita e já pega a senha. Lembrando que tem que fazer sempre agendamento, tá? Aqui não faz agendamento. Eu estou aqui assistindo. Já estamos aqui há três horas esperando pela documentação toda. E agora é só esperar da hora para ser atendido. Mas faz parte. Pausa agora aqui para o almoço. Está aqui estourando com medo. Eu estou aqui no final, ó. A gente chegou aqui dez e meia da manhã. Mesmo o agendamento está marcado para uma da tarde. Eu já ficava ali esperando resolver tudo. Se caso faltasse alguma coisa, como foi o caso. Então venha preparado que imprevistos acontecem. Eu tive que tirar uns documentos eixos aí. Mas o pessoal sempre super cordial. Já deixando aqui uma agradeção especial à equipe do SEF aí. Vocês foram sempre muito simpáticos. O inspetor guieiro, um forte abraço. A Misé, o pessoal que nos atendeu. Vocês são sempre ótimos. E a gente sempre elogia esse serviço. O pessoal reclama muito do SEF, mas é um trabalho muito cansativo. Muita gente está chegando e poucos funcionários. Então já deixando aí o nosso agradecimento especial para vocês. Vocês também fazem parte e ajudam a família Portugal Diário. Agora vamos aqui, vamos comer. E daqui a pouco a gente conta como é que foi esse reagrupamento. E como é que foi todo o processo. Tá massa? Vamos comer. Eu estou com fome. Então servido? Então se você vem em família, independente de como seja a sua residência. Você tem essa opção de fazer o reagrupamento familiar. Se você é casado, seja no cartório, seja por união estável. Muda um pouquinho. Mas aí eu vou falar do meu caso, que é casamento no cartório certinho. Tá bem? Você tem essa opção de regrupar sua família e incluir eles nos mesmos direitos que você. E é sobre isso que eu vou falar. Eu estou aqui no site do SEF, como vocês podem ver. Eu vou deixar o link. O primeiro link da inscrição vai ser esse. Para que vocês consultem o SEF, tá? Não usem só o que eu estou dizendo. Não usem o que outros youtubers estão dizendo. Se você quiser fazer consulta certinho, para não ter nenhum erro, consulta no site do SEF. É o primeiro link da inscrição. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre como solicitar a residência de reagrupamento familiar, baseado no artigo 98, número 2, reagrupamento familiar com familiar em território nacional. No caso, minha família já estava aqui. Todos entramos. Todos entramos como turista. A gente veio fazer o turismo, aproveitei, vi a faculdade. Me inscrevi na faculdade, para quem não estava acompanhando desde o começo. Daí, pedi a autorização de residência com isenção de vista de estudante. Virei residente em Portugal. Depois disso, eu marquei o reagrupamento familiar para a minha família. Esperamos aí 4 meses e um pouquinho. E agora chegou, a gente conseguiu resolver tudo. E eu vou contar para vocês o passo a passo de como foi e o que precisa. Primeiro, tem que ter o meu título de residência. Então, se você não tem título de residência ainda, você é o estudante, você é o trabalhador da casa. Se você não tem título, esqueça. Não pode começar. Você tem que ter o título, levar na hora e levar a cópia. Importante, sempre leva as cópias, tá? Então, tem que ter o comprovativo de direito. Vou deixar na imagem aí para vocês, que no caso é o título. O comprovativo de vínculos familiares invocados. Eu achei mó massa a palavra invocada. Que seriam a certidão, né? A certidão de casamento, a certidão de nascimento. É dispensada a cópia de... As cópias autenticadas, né? Se você leva o original lá. Tem que ter duas fotos. Foi uma resenha para tirar a foto, como vocês viram no vídeo aí do Putuco. Eu tive que pendurar ela no colo. Então, para quem tem criança, é complicado. Mas você só precisa tirar a foto se você for nesses Cefs que estão dizendo aí, tá? Se você for em outro Cef, em outro lugar. Acredito eu que faz na hora. Acredito eu, pelo que eu estou lendo aqui, tá? Mas não posso garantir. É melhor se informar no Cef. Passaporte e documento de viagem válido. É importante que tem que ter o carimbozinho. Vai ter outra parte aqui embaixo que vai dizer que tem que ter o carimbo de entrada regular. Então, se você entrar em Portugal e não estiver regular... Se você entrar em Portugal, por exemplo, como o pessoal tem feito muito, de vir para o Madrid, vir pela França e depois vir para cá... Lembra que é obrigatório você ir lá no Cef e informar a entrada, tá certo? Se você chegou em Portugal e não ficou em hotel ou pousada, você tem que ir lá no Cef e informar a sua chegada. Isso é muito importante. Senão, você não consegue fazer isso. E vai pagar a multa. Tá bom. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, já falei sobre isso. Comprovativo que dispõe de alojamento. Você, no caso, tem que ter um atestado de residência da junta de freguesia. Foi o que eu levei. Não sei se outras coisas servem. Estou falando novamente da minha experiência, tá? Eu levei esse. Se você é refugiado, que eu não acho que é o caso de quem está me assistindo agora no Brasil, mas refugiado não precisa disso. Comprovativo dos meios de subsistência. Gente, é o seguinte. Eu preciso de um salário mínimo. Ah, é um salário mínimo vezes 12, já que é um ano. Não, é um salário mínimo. Um mês. Por exemplo, eu vou usar o cálculo de 2019. Eu preciso de 600 euros pra mim. Eu preciso da metade de 600 euros pra minha esposa. Ou pro meu parceiro, né? Que seria 50% e 30% pra cada filho. Então, pra explicar bem claramente. Eu preciso de 600 pra mim. 300 pra minha esposa. E 100 e um pouquinho, que eu não lembro agora de cabeça. Prefiro não falar pra não ficar errado no vídeo. Mas, então, seria a metade pra minha esposa e 30% pra minha filha. Eu preciso ter isso. Na conta corrente, no extrato do banco. Isso não vai sair. Eu não vou pagar o SEF. Eu não vou pagar o governo. Nada disso. Eu só preciso provar que eu tenho isso na minha conta. E levar um extrato impresso em A4. Que você pode pedir, por exemplo, pelo banco que eu uso. Eu peço. Chega no e-mail, eu imprimi e levei. Tem que estar no banco, na conta corrente, no banco português, tá? Não vale chegar lá, colocar de nota e colocar na mesa. Isso não serve. Então, vamos lá. Autorização pra consulta de registro criminal. Isso quando você preenche a fichazinha que vai no final. Quando você baixa o documento aqui no final. Tem a parte... Opa, opa, tem a parte de impressos. Como aparece aqui. Nesses impressos tem essa autorização que você vai preencher. Esse formulário que você vai preencher. E lá você autoriza a fazer consulta a sua vida aqui. Vê se não fez nada errado. Não faz nada errado, hein? Não pode. Então, vamos lá. Contorno aqui rapidamente. Certificado de registro criminal emitido pela autoridade. Então, você vai ter que ir lá no consulado. Lá no consulado aqui, no caso da gente que tá em Braga. A gente foi lá no porto. Imprimimos o consulado lá no computador. E acho que validamos isso. Não lembro se a palavra é essa, se a palavra é validar. Não tenho certeza. Mas ficou com um carimbozinho lá. Quando você chegar lá e falar que é pra isso, já vão saber o que é, tá bem? Desculpa, a palavra me fugiu a cabeça. Aí eu prefiro não falar pra não falar nada errado. Comprovativo de entrada legal, foi o que eu falei. Aquele carimbo de entrada do aeroporto lá da imigração. Comprovativo de incapacidade de filhos. Isso aqui é só pra quem tiver filho maior de idade. E essa parte de baixo, a partir de agora, é pra quem não é casado legalmente. E é em cartório, e é feito inalistável, ou pra quem é doutor filho. E como isso não é minha experiência, eu não vou entrar nisso. Então, se for o seu caso, leia com atenção. E se tiver qualquer dúvida, sugiro que você procure um advogado de imigração. Pra que você não tenha nenhum problema, tá bem? Então, juntando todos esses documentos. Eu fui ao CERF, junto com a minha esposa e com a minha filha. Fomos todos, pra não ter nenhum tipo de problema. E lá foi feito tudo, né? Entregamos as documentações. E pagamos aí o valor de 47,10 euros pra cada pessoa. De lá, já saiu com o processo. Uma folhinha assim, pequenininha. Com o processo e com o número do título que vai chegar. Ela desde três semanas a um mês. Mas pela minha experiência e pelo que eu tenho visto agora, uns três a quatro meses pra chegar. Até que tem esse período de final de ano agora, né? Então, gente, basicamente foi isso. Esse foi o nosso regrupamento. Então, hoje estamos residentes. Eu, minha esposa e minha filha, todos nós dispomos de todos os direitos e deveres de quem vive cá em Portugal. Olha que coisa massa, tá vendo? É por isso que eu digo que vale super a pena. Então, se você vem pra cá, pense aí. Vim como estudante, é super legal. Todos nós temos direito a tudo. E olha aí. Não precisou recorrer, ficar desesperado procurando trabalho com contrato. Nada disso. Tá massa? Deixando novamente aqui meu agradecimento ao pessoal do CERF. O pessoal sempre reclama do trabalho de vocês aí. Mas, sinceramente, muita coisa é injustamente. O trabalho de vocês realmente é muito sacrificante. E vocês têm feito o melhor. Então, muito obrigado. O Portugal Diário agradece demais a vocês. Vocês foram ótimos e sempre atenderam a gente super bem. Sempre super solistas. Tá bom? Então, é isso. Se você tem qualquer dúvida, não deixe de consultar o CERF. Tá certo? O que eu falei aqui é o que tá lá. E se eu falei alguma coisa errada, consulta lá. Tem que ser o que tá lá. Sempre é o que tá lá. Não é o que eu digo. É o que o CERF diz. Tá certo? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você conhece alguém que pensa em vir pra cá com família, compartilha lá esse vídeo com ele no WhatsApp, no Facebook, como você puder. A gente te agradece muito. Não esquece do like. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchauzinho. E aí Único canal de Portugal Convido todos os dias Portuguesa